Olá! 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 Eu sou um vídeo sobre a sua lista. E a parte dessa é que eu vou fazer a sua lista. A sua lista, a segunda parte é a sua lista de definição. A sua lista de definição é que eu vou fazer a sua lista de definição. a lista de idaneiro é constituir os item seriam e termos de idaneiro com a descrição o significado o significado é a lista de definição de idaneiro e a lista de definição é o parágrafo é o texto para o item a lista de definição é o tag DL a definição e depois cada item é o tag DT ou DDD E depois, a lista de definição é a DL, a lista de definição é a DL, a lista de definição, depois DT, a lista de definição é o texto lá o parágrafo, o texto externo. E até aí a lista de definição é o parágrafo com o texto interno E na análise da lista de definição é, a lista de definição é ti-ele, depois DT, a lista de definição é o texto do texto com o texto externo. Então, a parte de DT é uma lista de definição para o texto externo e DT é uma lista de definição para o texto externo e DT é uma lista de definição para o texto externo. Essa é a parte de DT é uma lista de definição para o texto externo e DT é uma lista de definição para o texto externo e DT é um grupo de texto externo e DT é um grupo de texto externo para textualmente, primeiro vamos ver a lista vamos começar depois vamos abrir a notepad depois vamos fazer notepad depois vamos fazer a notepad vamos fazer a file depois vamos clicar a código para definição então vamos clicar a código html voiciplit title pratica sobre lista de visita citaka 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 quali interlocute body depois está querem clicar aqui clicar aqui clicar lista definição definição essa para cembar cedil cedil isso os mais il de o meu nome é o seu coração letra a o pessoal letra o a kaga um a kaga mosenter de poisita aqui é o poder de heli de poisita aqui é o que é tt tt mudecar tor hard to puto primeiro o toto de pra nerd скорее ainda pra oh único o acudo o custa oposita que polidete o o o o turística garage trainer sur eu tô depo è o vídeo o vídeo o vídeo o 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